Governador, por favor, falamos de saúde, também de habitação, e tem um também, nós estamos passando por uma situação difícil em Maringá, que é a situação do transporte público. A partir de segunda-feira, ou talvez já a partir de sexta-feira, teremos uma nova greve. Sabemos que Curitiba já recebe subsídios para o transporte público. Existe essa possibilidade de estender para cidades como Maringá, Londrina, Cascavela? Não, porque Curitiba tem 24 cidades que fazem parte da metropolitana, com 3 milhões e meio de habitantes. Até a lei federal nos exige que a gente faça isso. É diferente de uma cidade como Maringá, como Londrina, é outra concepção de construção de transporte público. Falamos de saúde pública, falamos de habitação, hoje vocês trouxeram recursos para essas duas áreas. Tem uma outra área que é o transporte público. Maringá, a partir de segunda-feira, entra na sua terceira greve no transporte público. Sabemos que hoje o transporte público tem passado por momentos difíceis, as empresas concessionárias têm dificuldades, porque hoje já não está sendo sustentável. Curitiba já recebe subsídios para o transporte público. Existe alguma ideia, algum pensamento de transferir também esse tipo de subsídio para as regiões metropolitanas, cidades como Maringá, Ponta Grossa, Londrina? Veja bem, a gente já faz isso em algumas cidades. Claro que o problema foi muito maior com a redução das pessoas viajando no período da pandemia, agora com o preço do combustível. Agora o Estado está atento a isso tudo. Tem um grupo trabalhando em conjunto com as principais prefeituras do Estado do Paraná para ajudar a resolver esse problema também. O senhor acredita que é viável um subsídio? Tudo é possível. O problema é sentar na mesa para se entender. Prefeito, recebemos recursos para a habitação, recursos para a saúde, precisamos de recursos também para o transporte público. Conversamos hoje com o Darcipiana e com o governador Ratinho. Darcipiana disse, bom, precisamos sentar em uma mesa com as empresas e com os prefeitos para conversar sobre esse tema. Maringá a partir de segunda-feira, quando não, já a partir de sexta-feira, vai ter pela frente já mais uma greve, será a terceira desse ano de 2021. Sabemos todos os problemas que esse setor está passando. Como é que a gente vai consolidar esse setor que precisa de subsídio, que não pode ser só municipal, evidentemente? O governador Ratinho Júnior disse que acha muito difícil até mesmo porque existe uma legislação federal que impede. Na realidade, o transporte coletivo no Brasil está em crise, porque se deixar pelo preço normal da tarifa, para cobrir todas as despesas e as gratuidades que existem, a tarifa seria, por exemplo, em Maringá, R$ 10,00. Então, nós seguramos os aumentos da tarifa exatamente para não inviabilizar o transporte coletivo, porque se você sobe a tarifa, as pessoas vão deixar de usar o ônibus e vão usar o carro, vão usar a moto, vão usar o Uber, vão usar, enfim, outros meios. E cada vez fica mais complicado e mais caro o transporte coletivo. Então, não há outra saída a não ser recurso público. Tem que haver o recurso público e não pode ser só da cidade. Ele tem que ser federal, tem que ser estadual e tem que ser municipal. Federal, nós já avançamos bastante pela Frente Nacional dos Prefeitos. Nós já conversamos com o Ministro da Economia, nós já conversamos com o Presidente da Câmara, com o Presidente do Senado. E deve haver um projeto nacional de recurso público onde o governo federal banque a gratuidade do idoso. Porque o governo federal concedeu a gratuidade do idoso. Alguém tem que pagar, não pode ser o usuário que está usando o transporte coletivo, que é o que está acontecendo hoje. Então, o governo federal pagar. E o município também não vai ter outra forma a não ser colocar recurso público para a gente conseguir segurar a tarifa num preço acessível, estimular as pessoas a ir para o transporte coletivo. E a relação de greve aí é uma relação entre o patrão e o empregado, é uma relação entre a empresa e os seus funcionários. A prefeitura tem feito a parte dela, nós reajustamos o transporte agora para R$ 5,00 contra a nossa vontade, mas foi necessário por imposição judicial. E a empresa está fazendo as tratativas trabalhistas com os funcionários. Nós torcemos para que eles acertem e que não haja greve, que é pior das circunstâncias para todos. Mesmo porque a equação é aquela que o senhor dizia, aumenta a passagem, menos usuários, significa mais prejuízo. Quanto mais aumentar a passagem, primeiro que eu não vou fazer isso, a não ser obrigado judicialmente como aconteceu com a última. Porque não faz sentido você aumentar a passagem, você prejudica as pessoas, prejudica os empresários também, que pagam o vale transporte, prejudica a todos e afasta as pessoas do transporte coletivo. Essa lógica está errada, ela não pode acontecer isso. Por isso que a sobrevivência do transporte coletivo tem que ser através de recurso público, que sempre não existe. O governo federal diz que não tem, o estadual diz que não tem, mas não tem outro caminho.